Salve, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! As polêmicas mais idiotas dos desenhos. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver quais são essas polêmicas que eu não estou ligado. Mas, bom, já que ele está trazendo, deve ser alguma coisa bem interessante. Vamos ver juntos naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem minhas reações. Para o avalajar, um solo de bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Que teza poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe, esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E live na roxinha, não se esqueça de me acompanhar lá, me segue. Porque eu estou procurando fazer a maior parte das vezes lá, lives, beleza? Ainda não está sendo todos os dias, mas eu vou entrar de férias esse mês, né? Então, de repente, vai dar para fazer um vídeo, enfim. Mas, me segue lá, que eu estou fazendo live de filme e também de gameplay. E talvez eu traga também de anime, beleza? E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre Mária Desenhos Por mais que alguns deles sejam infantis, eles sempre estão sujeitos a se envolver em algum furdunço. Alguns por motivos compreensíveis, mas outros por motivos tão idiotas a ponto de você perder a fé na humanidade. E não era em que as pessoas eram para terem evoluído, mas parece que aconteceu foi o contrário. No vídeo de hoje, vamos falar das polêmicas mais idiotas dos desenhos. Vamos ver. Animados! Não se esquece de deixar o like, mas eu estou aí que quero que me ajudasse para a Dedéu. As redes sociais estão tudo com o comentário fixado. E... Bora! Bora! Star vs as forças do mal. Realmente é um desenho que gosta de causar. Montendo uma grande representação LGBT a ponto de ser a primeira série animada infantil a mostrar duas pessoas do mesmo sexo se bicando. É claro que isso não agradou uma galerinha conservadora, patriota, defensora da família e dos bons costumes a ponto de pedir boicote a Disney. Tudo isso por causa de uma ceninha de pouquíssimos segundos que provavelmente passou despercebida pela maioria das crianças e que poucas pessoas saberiam da existência dela se não fosse o boicote promovido por esse indivíduo. Nossa, esse tá dizendo que vai acabar... Silas Blabla Faya. Tinha que ser Silas Blabla Faya. É complicado, velho. É com a cabeça do meu filho, cara. Vai corrompê-la e destruí-la completamente. Oh! Uma cena de 3 segundos. Tô falando sério? Mas esse não foi o único episódio que causou um certo fuzoe. Em outro episódio, o protagonista marco-se fantasia como princesa para salvar as alunas de uma escola de princesas. No final, ele acaba sendo exposto pela vilã. Porém, ele acaba ganhando apoio das demais princesas, onde elas defendem ele dizendo coisas do tipo... É... Abre aspas. Qual é o problema dele ser um menino? Ele também pode ser princesa se quiser. Princesas também podem ter pelos. Fecha aspas. Eu estou sentindo uma treta! Olha, eu sei que pra você não deve ser fácil pensar fora da sua caixinha ideológica. Mas... Porra, será que é tão difícil conversar com seu filho sobre esses assuntos ao invés de fingir que eles simplesmente não existem? E tentar ser menos intolerante? Hein? Que tal, hein? O que é que dá pra fazer isso para termos um mundo mais pacífico? Falou bonito, hein? Falou bonites. Mas caso você queira continuar com sua mente fechada... Bom, é melhor trancar seu filho numa caverna, porque... A realidade passa por cima de qualquer ideologia. É verdade. A festa da salsicha. Realmente é um filme bem polêmico e bizarro. Mas ele é um filme pra adultos, então... É. O que você esperava? Esse é pra adultos. Cara, você sabia que... Infelizmente tem gente que ainda não sabe que existem animações pra adultos? Então eles acabam levando seus filhos pra assistir no cinema, achando que isso se trata de algo infantil. Mesmo com um aviso imenso na capa e com a ampla divulgação que esse filme teve na época na mídia, alertando que não era uma animação pra crianças. Cara, imagina a reação dos pais no cinema. Meu Deus, que horror! Meu filho, tampa os olhos! Porém, como se não bastasse, esse filme também foi exibido na HBO. Em vários horários do dia. Isso, é claro, chocou diversos pais a ponto de rolar vários protestos nas redes sociais e a exibição ser denunciada pelo Procon de São Paulo, que multou o canal em 2 milhões. Mano... O canal adulto da TV Paga foi multado por um órgão do governo por exibir conteúdo adulto? Que país é esse? Brasil! Isso tudo porque a maioria dos pais não sabe fazer algo simples. Que qualquer criança não sabe fazer. Como pegar o controle remoto e ver a classificação indicativa. Ou bloquear o canal. Aliás, cara, você tem ideia como essa multa é perigosa? Que ela pode ser usada como base pra outras coisas. Como, por exemplo, é... Se um canal exibir programas como Safbarque, Sex in the City, que contém altas putarias e coisas do gênero. Se eles exibirem isso à luz do dia, eles podem ser multados? É isso? Cara, isso não existe em nenhum país do mundo. Mas, segundo a denúncia do Procon, o motivo maior da multa foi porque o canal não deu nenhuma advertência sobre o conteúdo do filme. Então a classificação indicativa que aparece antes do filme é o quê? Pelo visto não serve pra nada, já que os pais são boomers demais pra ver e acham que os caras têm que ser babados seus filhos. Saindo de algo mais pesado, vamos falar de... Peppa Pig. Eu sou a Peppa. Por mais que esse desenho pareça inofensivo e... Idiota, ele é alvo de várias polêmicas. E uma mais bizarra que a outra. Como, por exemplo, as duas primeiras temporadas em que Peppa e sua família não usavam cinto de segurança quando passeavam de carro. O que... Gerou inúmeros protestos de paz no Reino Unido. Ah, não. O que fez com que os criadores reanimassem as cenas colocando cinto de segurança. Mano. Mano. Ok, eu entendo. Então, um desenho pré-escolar. Qualquer besteirinha pode se tornar uma má influência para o seu filho desgraçado. Inclusive, falar que aranhas não machucam. Quê? Em um episódio em que Peppa encorajada perdeceu medo por aranhas a ponto delas brincarem juntas, foi algo de polêmica na Austrália a ponto dele ser banido. Na verdade, esse episódio só foi banido de uma emissora específica, no caso a ABC. Que proibiu o episódio ser exibido. Mas o Nick Jr. da Austrália continua exibindo. Até que uma mãe mandou uma reclamação para a Nickelodeon. O canal respondeu que não tem responsabilidade no caso. Dado que, abre aspas, a segurança das crianças cabe aos pais. Fechado. Nossa, mano. Se todos os caras mandassem essa resposta, o mundo seria bem menos mimizento. É claro que depois o canal recuou e baniu o episódio também. Até porque a Austrália tem muitas aranhas. Algumas até bem assustadoras. Então, dessa vez, eu acho que a reclamação foi até válida. Mas não deixa de ser engraçado como um desenho tão inofensivo poder ser alvo de tanta polêmica sem noção. Mas sabe o que me deixou mais assustado nesse episódio? Não foi nem a aranha em si, cara. Foi o fato dessa pia ter uma aparência de um rosto, cara. Eu uso o livro. Eu nunca assisti com essa pig. Então, eu tô boiando aqui em relação a uma perna pig. Com certeza é um grande seriado. Tão grande que já deveria ter acabado há muito tempo. Na moral. E a biblioteca de episódios que essa série pode nos oferecer contém muitas histórias polêmicas, controversas que já foram censuradas em muitos países. Inclusive, por zoar países. Você é gay. Mas um episódio específico que eu vou falar aqui, e com certeza vocês devem conhecer, é o Feitiço de Lisa. Anançado em 2012. Nesse episódio, a família amarela viaja para o Brasil. Brasil. Rio de Janeiro. Onde encontra uma cidade infestada por ratos, macacos, criminosos, pessoas fanáticas por futebol e programas infantis que não são tão infantis. E bom, mesmo o episódio sendo apenas uma sátira com o nosso país, assim como acontece em outros episódios com outros países, esse episódio acabou irritando algumas autoridades brasileiras. Antes mesmo do episódio We are work no Brasil. O secretário de Turismo do Rio de Janeiro chegou a ameaçar Fox de processo. E teve até declaração do ex-presidente FHC na época. Rapaz, caraca. Tudo isso porque o episódio só disse a verdade. Mesmo com a forma exagerada, como por exemplo na parte dos macacos. São macaco! Macaco! Isso fez com que a Fox exibisse um comunicado antes do episódio We are war na época, defendendo a liberdade criativa da série. O produtor-chefe da série chegou a pedir desculpas na época. Mas isso não evitou que eles fizessem mais piadas com o Brasil mais pra frente. Tanto que no episódio A Esposa Aquática é dito esse diálogo aqui que foi censurado na dublagem brasileira. Ah, esse é o lugar mais desgraçado que nós já tivéssemos. O que é o Brasil? Depois do Brasil. Ah, esse é o lugar mais nojento em que já estivemos. Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque é... É. Como diz o velho quitado, se você pega a pilha, mais zoado é ainda. Bom, na verdade foi eu que inventei isso agora. É, né, né, esse nerd, né, Naruto? Quer dizer, né, o Saki? Não, o Naruto, o Saki? Não, por que eu tô falando isso, cara? Ele tá falando... Enfim, deixa eu voltar aqui. Oxe, eu poguei. Mais do que esse ursinho fofinho fez para estar dizendo. Oxe, eu amava esse desenho. Tirando o fato dele ser gay. Bom, na verdade a culpa não foi exatamente do Po. Em 2013 saiu uma foto do presidente da China, Xi Jinping, junto com Barack Obama. E aí você pergunta, o que diabos isso tem a ver com o assunto? Bom, desde que essa foto saiu, vários internautas começaram a comparar Xi Jinping com o Supô. Mano, o pior aqui lembra pra caralho. Principalmente a parte do fuzinho e... E tem uma cara de vela derretida. E desde então os memes não pararam. E a cada ano eles foram crescendo cada vez mais. E até chegou a ser usado pelos seus opositores como forma de protesto. E isso afetou tanto o presidente que... O personagem foi completamente banido da China. Sim, qualquer coisinha relacionada ao personagem, seja fotos, livros, animações, filmes, aparições e jogos, tudo foi apagado. Tudo isso porque o, entre aspas, presidente, não gostou da zoeira. Mas, em que esperar de um país totalmente autoritário onde tudo é controlado pelo governo e que é responsável por destruir o mundo atualmente. A lenda de corra. O spin-off do clássico Avatar terminou com um final que causou muitos borburinhos entre os fãs. Onde é sugerido um relacionamento romântico entre Korra e Azami. E que transformou Korra em uma das áreas protagonistas lésbicas em uma animação infantil. E é claro que o público mais conservador, patriota, de família tradicional do bem, não gostou muito disso. Porque isso poderia ser, de certa forma, uma má influência para seus filhos. Ai, ai, ai. Uma cena que acontece nos últimos segundos do último episódio da série, em que as personagens só dão as mãos, nem rola qualquer sinal de beijo ou algo do tipo, foi o motivo desse desenho ter tido sua exibição barrada na TV aberta. É claro que algumas fanartes das personagens se beijando, usadas de forma sensacionalista por alguns sites, também ajudaram a criar esse tumulto. Enfim, é triste que o fato de um personagem ser gay cause tanta polêmica. Tanto pelo lado que acha que isso é um absurdo, que isso vai infectar meu filho, quanto pelo outro lado que fica desesperado por qualquer representação da mídia. Mas é melhor eu ficar quietinho aqui antes que eu seja cancelado. Enfim, o que você achou do vídeo, hein? Comenta aí embaixo caso você conheça alguma outra animação que ficou envolvida em alguma polêmica idiota. Olha o macaco! Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Tá aí mitos, esse daí foi o canal do nosso querido amado Vício Nerd. E, mano, cara, é um assunto realmente complicado de se falar, mano. Porque cada pessoa tem uma opinião em relação a isso. Eu, por exemplo, porque eu tenho um filho agora, mano. Às vezes eu fico me imaginando que coisas que eu vou ter que falar para o meu filho ou que ele vai me perguntar. E, mano, eu tenho certeza que vão ser perguntas cabulosas, que vão ser coisas que eu vou ter que falar para ele, porque senão ele vai aprender sozinho na rua e dessa forma é bem pior. Então, mano, é complicado. Realmente eu tenho que concordar com Vício Nerd nesse sentido. E, é claro, uma coisa óbvia é que a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, o que eles veem, o que eles fazem. Ainda mais se são os menores, né? Depois que eles estiverem grandes, 18 anos, se eles quiserem fazer o que quiserem, já são adultos. Então, esse daí é com eles. Mas, até lá, mano, a responsabilidade é muito grande. Igual aquela cena, por exemplo, que ele colocou aí dos caras se beijando, por exemplo. A minha opinião, no caso, se eu visse o meu filho vendo um desenho desse daí e eu percebesse que ele não viu na hora, não percebeu, de repente até deixaria passar, mas eu ia tentar conversar com ele mais para frente sobre esse assunto, porque é uma coisa que ele vai ver, mano. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, que a gente vê muita militância em relação a isso, é muito grupo em relação a homossexual e tal. Nada contra, por favor, não me entendo mal, por favor. Mas, assim, é mais questão de respeito, entendeu? Porque, assim, por mais que a gente zoe e brinque, tem aí o canal do Ná do Piroleta, que eu já vi pra caramba aí e tal, já dei muita risada das piadas que aparecem ali, mas é só isso, entendeu? Não é questão de, caraca, eu sou homofóbico, eu não gosto de... Não, não é isso, cara, pelo amor de Deus, não é isso. Eu já tive amigos em colégio, no caso, que eram homossexuais e eram as pessoas mais sinceras e legais que eu já conheci. E, mano, basicamente eu ia falar pro meu filho, meu filho, olha, é assim que acontece no mundo hoje, é assim que vive e tal, as pessoas são assim, tem as pessoas que escolhem ser casado com homem, homem com homem, mulher com mulher, tem que respeitar. Ah, se você concorda ou não, continue com a sua desconcordância na sua mente, mas respeita a escolha da pessoa nesse sentido. Entre outras coisas, cara, é complicado falar nesse sentido, desses assuntos, mas são coisas que nós pais, no caso, eu me incluo agora, eu tenho que falar com o meu filho, com certeza, mais pra frente, mano, é... É, mano, é, rapaz, que responsabilidade. É isso, me zoou, ficando por aqui, muito obrigado a todos, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, também as minhas opiniões, vou deixar aqui na descrição esse link desse vídeo, tá bom? E, é claro, deixe nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês, do Vício Nerd ou de outros canais, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima e valeu! E, é claro, deixe nos comentários também, até a próxima e valeu!